Dona dos Meus Olhos Dona dos Meus Olhos Dona dos Meus Olhos Dona dos Meus Olhos Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em minha É a nova música que eu fiz agora Lá fora a lua erradia Glória e eu te chamo Eu te peço vem Diga que você me quer Que eu te quero também Passo as tardes pensando Passo as fases tentando Te telefonar Cartazes Te procurando A aeronave Seguem pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar Levar as malas pro Fusca Lá fora E eu vou Guiando Eu te espero Eu te espero Vem Diga que você me quer Que eu te quero também Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te quero Vem Diga onde vão seus pés Que eu te sigo também Ei, 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 ei Eu te espero Eu te espero Vem Diga que você me quer Que eu te quero também Que eu te quero também Liga a pilha, o rádio, a TV Liga o rádio, a ANTA Vai oi, vai oi, vai oi, vai de novo Olha só Olha só, olha só Agora vai Eu errei Tá calor Tá calor Tá calor demais Derreteu aqui Luz dos olhos Para anoitecer Ô bicho, deixa eu gravar Meu Deus do céu E a gente Já tá calor Já tá calor Você não deixa eu terminar de gravar Vai dormir É, não era pra fazer a boa não Acabou, desligou Tchau Tchau Tchau